A reta final das compras de Natal, lojas de rua e shopping centers ficaram lotados de clientes de última hora. Filas para estacionar, para pagar e também para tudo. Mas vale a pena a correria toda para não deixar passar a data em branco. Faltam poucas horas para a festa e os atrasadinhos lutam contra o tempo para levar os últimos presentes para casa. Muitos produtos já não tem mais no tamanho ou na cor que o cliente quer. Mas há quem veja vantagem nesse tipo de compra. Dá para pichichar mais, né? As últimas horas tem mais e é mais em conta. Tempo de menos e compromissos demais. Maria de Fátima tenta achar uma roupa que seja a cara da Nora. Mas só conseguiu agora um espaço na agenda para ir à loja. Eu só tive tempo agora. Todo ano é assim. Todo ano, só de última hora que eu venho fazer as compras. Ontem comprei dos meus filhos, aí vim comprar para a Nora. Filas para pagar e congestionamento nos corredores. É preciso se espremer entre roupas e clientes. Mas hoje é o jeito. É a última hora. A gente acaba se lembrando de pessoas que faltaram, mas vieram e a gente acaba dando. Isso é coisa do brasileiro, né? Estou indo para a última hora. Mas o que é ontem? Passei o dia todo trabalhando e hoje é a única folga que eu tive. Estou vindo aqui comprar. Véspera de Natal não é correria só para o consumidor, não. Com as lojas cheias e a procura pelos presentes de última hora, quem trabalha no comércio precisa dar duro dobrado nesse dia 24. Gabriela corre sem parar. Se divide em várias para atender diversos clientes ao mesmo tempo. A maratona antes da festa não é fácil. Tem que dar atenção para todo mundo, não só para um. Você corre para cá, dá atenção para outro. Tem uns que reclamam que você não dá atenção. Você tem que dar atenção para todo mundo. E em meio a tantas solicitações, e o descanso? Descanso é difícil. É muito difícil. Para almoçar, você tem que almoçar rapidinho, né? Você nem mastiga direito, você engole a comida. Mas não importa a ginástica. O negócio é gastar energia agora para, quem sabe, ganhar uma recompensa de presente depois. Você é contratada aqui? Eu estou para o temporário, mas já trabalhei aqui ano passado como temporário. Mas quero ser fixa também. Por isso que corre muito. Ah, com certeza.